Gente, o Mário falou que tem 34 anos de idade, que ele tá tentando aprender a desenhar, mas ele não sabe se deve continuar a pensar em outra coisa, porque ele quer entrar no mercado de quadrinhos. Me dá, se você gosta de desenhar, você tá condenado a fazer esse negócio por causa da sua vida, porque você sente prazer fazendo, você tem interesse nisso, em alguma maneira, pelo menos... Eu não posso extrapolar a minha experiência pra experiência de todo mundo. Eu tô tentando fazer esse processo aqui, porque é muito fácil a gente pensar como eu me sinto, como eu penso, e extrapolar isso pra outras pessoas. Eu quero não fazer isso. Então, Mário, se você gosta de desenhar, você tem que continuar fazendo se você quer. Tem um processo, Mário, vou te contar. Tem um processo que muitas vezes acontece aqui no canal, que eu sinto que são as pessoas me pedindo permissão pra fazer o que elas querem. Elas estão me perguntando pra alguém que tem mais experiência, pra que eu confundir. Vai, vai, meu querido. Ah, eu agora, Guilherme, com os poderes investidos em mim, bato o martelo artístico e condeno você eternamente ao sucesso. Mas eu não tenho esse poder, ninguém tem. É uma decisão sua sobre continuar empreendendo numa coisa que tem que gerar algum prazer em você, tem que gerar alguma felicidade em você. Porque se a gente coloca o objetivo de viver de arte e tudo que ela nos traz é desgraça, então vamos fazer qualquer outra coisa desgracenta também, talvez uma que pague mais, né? Então, Gui, deixa eu desenhar? Deixo! Tá permitido! Tá liberado! Certo? Então eu não tenho essa autonomia. Eu me sinto uma pessoa, né? Eu tava conversando isso com o Doug ontem. É esse ponto do... Se eu nunca mais pudesse ganhar um tostão com isso, eu nunca ia parar de desenhar. Eu tô tendo a oportunidade de ganhar dinheiro com isso, então eu vou fazer, porque é juntar o útil ao agradável, né? Então é muito legal. Tem aquele negócio do Ikigai. Vocês já viram o negócio do Ikigai? Ah, o Ikigai é o negócio do propósito de vida japonês. Aí tem lá, coisas que dão dinheiro pra você fazer. Coisas que você adora fazer. Coisas que você faz bem. Coisas que o mundo precisa. Se você faz bem uma coisa, o mundo precisa, você vai ser pago pra fazer e você gosta de fazer, tá aí um propósito de vida, sabe? Era um negócio muito desse. Só que é muito difícil essas coisas alinharem desse jeito, sabe? Porque você ser pago pra fazer vai depender de outros, né? Depende do resto do mundo. Você gostar de fazer e fazer bem, tem uma diferença muito grande. Tem coisa que a gente gosta e faz muito mal. E fazer mal uma coisa não deveria ser demérito pra você continuar fazendo algo que você gosta. Mesmo que o desenhar não seja o seu Ikigai perfeito, que todos os cristais do universo alinharam, e daí, sabe? Você gosta de fazer o bagulho? Vai. Você gosta de fazer o bagulho? Vai. Certo? João Freitas falou, não há propósito de vida e trabalho. João, esse é uma construção muito moderna também, que eu vejo o Tiago comentando sobre isso também no canal dele, que é esse do sonho profissional, como se o sonho profissional fosse uma... Deixa eu falar de forma mais simples. Ser um artista profissional não vai te fazer feliz. Desenhar muito bem não vai te fazer feliz. É só você olhar. Os artistas é tudo quebrado, é tudo maluco. Tem artista depressivo, tem artista triste. Aprender a desenhar bem e depois começar a trabalhar com isso não é um solucionador dos problemas existenciais da sua vida. e colocar em cima de um mercado profissional algo tão frio, algo tão imperdoável, algo que pode te substituir. O motivo da sua alegria interna é muito sacanagem isso, sabe? É muito sacanagem. E vou te falar, é muito sacanagem com a gente, eu quero dizer. É muito cruel com a gente. E vou te dizer também outra coisa. O desencanto, acho que é mais duro ainda. O desencanto é muito duro. O desencanto... O desencanto quer você falar assim, cheguei, cheguei. Eu aprendi a desenhar e eu tô trabalhando com aquela empresa grande lá e agora eu fiz. É o Naruto Hokage. É o cachorro que pegou o carro, né? O cachorro foi lá e pegou o carro. Aí o Naruto agora tem que trabalhar de prefeito. E sabe de uma coisa? Às vezes eu via essa, essa... a consolidação desse fato, desse fato da vida, vamos dizer assim, que eu entendo dessa maneira. Quando o Mike Azevedo falava assim, quando eu vim perguntar pra ele, Mike, Mike, como é... como é trabalhar para... para Riot Games? Mike, você vê? E aí ele falava assim, é um trabalho, é bem legal, eu gosto. Eles até pagam bem, é. Aí eu vou lá em casa, eu trabalho, aí eu entrego e mando um e-mail. Aí o e-mail manda, eles aprovam, e aí eu trabalho. E as pessoas... Mas não é a coisa mais legal do planeta Terra? Como é que você se sente todo dia sendo um deus da arte, Mike Azevedo? Como é que você se sente? Como é ser incrível? É legal, é legal. Às vezes é maçante, né? Que a gente trabalha muito, dá uma dor nas costas. Mas... Mas aí a gente paga o boleto, né? Tô conseguindo trabalhar bem, morar no meu país. É... É... E tem umas oportunidades bem legais, assim, né? Pô, ver no jogo lá o negócio é bem maneiro. É bem legal. É bacana, é bacana. E aí, rapaz... O Tiago, do Crais Conversa, chama isso de fetichização da profissão. Que é você conferir, exercer uma atividade profissional depois de ter treinado pra executar uma tarefa, que é igual a qualquer outra pessoa que trabalha bem e faz o seu trabalho bem em qualquer outra área produtiva da humanidade, como se fosse algo... algo fantástico, algo... algo incrível. E não é. Não é. É um trabalho. E é legal? É mó legal. É incrível poder trabalhar com... com algo criativo, sei lá, no Brasil e pela internet e em casa. É sensacional. É uma oportunidade incrível. E acho que vale a pena lutar pra ela o tempo todo. Mas a gente não pode conferir a isso, a esse sucesso ou a esse não sucesso, o valor da sua vida como ser humano. Só não tem nada a ver. Sempre que eu penso nisso, eu penso na minha avózinha. Minha avózinha nunca fez uma arte pra Blizzard nem pra Riot Games. Minha avózinha nunca fez nada. Minha avózinha merece menos amor? Merece ser menos respeito? Merece querer viver a vida dela menos por causa disso? Não merece! Não merece. Tanto faz, sabe? Isso não... Uma coisinha não interfere com a outra. E minha avó que se pergunta... Pergunta... Vó, se ela tá boa? Ela tá boa. Boa pra jogar fora. É... É o sinto assim que a minha avó já sentiu que já passou do tempo. É... Ela tá assim... Que hora que começa a novela? E a gente, às vezes, fica... Fica nessa... De tipo... Eu tenho que ser incrível, porque senão não vai valer a pena ter vivido. Eu tenho que fazer algo inacreditável, porque senão eu sou um merda, sabe? E... E eu não acredito nisso. Eu não acredito... É lógico. Quando você atinge algumas coisas, eu acho que fica mais fácil, porque você encontra a desilusão, que é chegar nesses objetivos e falar... Pô, eu tô igual. Eu sou o mesmo. Mas vale a pena ir atrás da carreira que você quer viver? Vale super a pena. Vale super a pena. Rogério falou... O filme Soul fala disso. O filme Soul é maravilhoso, porque também me deu um socão na cara, sabe? Porque as coisas gostosas da vida não precisam estar associadas a esse sucesso. Seja ele qual for o que você construiu, né? Seja ele artístico ou de outra coisa. Mas vale a pena lutar pra fazer melhor aquilo que você ama fazer? Ou se vale? Ou se vale? Ou se vale? E eu espero poder estar aqui pra ajudar vocês de qualquer maneira que eu puder com isso. Seja inspirando, seja desenhando, seja trocando ideia aqui, né? Nossa, gastei tudo... Gastei tudo minhas energias agora falando que num maluco. Será que isso vira um corte aqui pro canal? Acho que vira, hein? Gastei tudo minhas energias agora falando que num maluco é um corte aqui pro canal.